Fala pessoal, bom demais? Pois é, pois é, pois é, eu não tô bom não, viu? Oh meu Deus, já viu aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Pois é. Véia, é complicado. Muito complicado. Então gente, seguinte, eu tô passando por aqui pra usar o meu direito de resposta que foi me negado na Câmara de Vereadores hoje. Mas pra entender o final, vocês precisam conhecer o começo, entendeu? Acho que quem me conhece sabe que eu não me vendo, nem aceito colocar coleira no meu pescoço, entendeu? Pois é. Então o que que acontece? Pra quem acompanha o esporte aqui em Periquito, sabe que desde o ano passado eu venho tentando divulgar o campeonato. Não pelo campeonato em si, não pela organização do campeonato, mas pelos jogadores que participam do campeonato. Pra mostrar o talento de cada um deles, pra mostrar o futebol, o talento de cada um dos jogadores que participam do nosso campeonato. Véio, o nosso campeonato é o campeonato mais badalado do leste de Minas Gerais. Todos os times da região falam do nosso campeonato. Então eu achei que valia, valia a pena dar publicidade a esse campeonato. Vocês sabem que polêmica sempre acontece. E tem acontecido muita por aí. E ano passado, o que que acontece? Ano passado eu fui filmar, fui acompanhar um jogo na Serraria. Ano passado eu fui acompanhar um jogo na Serraria. E aí eu fiquei quatro horas naquela posição ali que vocês viram no Facebook. E por causa disso, eu não cobrei de ninguém, não reclamei com ninguém, mas parei de acompanhar jogos. Tanto na Serraria, quanto em Pedra Corrida, quanto em Baixio, porque não tinha condições. Aqui, pelo menos, tem o vestiário. Que a gente pode fazer lá em cima do vestiário. Um pouco arriscado, mas dá pra fazer, fica uma coisa legal e tal. Mas nos distritos não tem. Bem, eu fui filmar no NAC, fiquei quatro horas, porque vocês sabem que ano passado acompanhei o aspirante também. Aí no NAC eu fiquei quatro horas em cima de uma árvore gigantesca pra conseguir uma imagem legal. E vocês sabem que quem faz filmagem, véi, a gente dá a vida por um ângulo bom, por uma boa imagem. E no NAC eu fiquei quatro horas em cima de uma árvore. No Achi, a mesma coisa, em cima de uma árvore filmar. Na Serraria, a mesma coisa, quatro horas naquela posição que vocês viram ali no Facebook. E na Pedra Corrida, dá pra filmar legal, porque tem os barrancos, mas o alambrado tampava a imagem. E o morro onde a gente ficava tinha um pouco de carrapato e tal. Disso eu não reclamei. Só que aí toda vez que alguém vinha me perguntar, por que você não vai filmar jogo no Baixi? Por que você não vai filmar jogo na Serraria? Por que você não vai filmar jogo na Pedra Corrida? Era sempre a mesma resposta, gente. Por que não tem um ângulo legal, não tem uma posição legal pra gente pegar uma imagem boa? Não adianta nada sair daqui pra ir no Baixi, Serraria ou Pedra Corrida pra fazer merda, pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa os jogadores já fazem com o celular, entendeu? Então se era pra ir com a câmera boa, se era pra tentar fazer uma coisa legal, então não tinha sentido. Só que aí o vereador Rodrigo, ano passado, por várias oportunidades, ele me acusou de estar dando moral só pro Juventus, de estar acompanhando o Juventus, de ser o cinegrafista do Juventus, porque eu nunca ia na Serraria. E eu expliquei pra ele o porquê. Falei, olha, porque eu fui na Serraria, eu fiquei quatro horas em cima de um poste, não tem como ficar desse jeito. Quem assistiu o jogo filmado no último domingo na Serraria, viu a tremissão da imagem, toda hora a gente mexendo pra se ajeitar em cima do poste, não tem como, gente. Beleza, é uma escolha minha, fui eu que escolhi filmar os jogos, ninguém me pediu pra fazer isso, ninguém me paga pra fazer isso e tal, mas eu fui lá e fiz. E ninguém é obrigado a fazer nada pra me ajudar, concordo. Só que aí, de repente, lá na Pedra Corrida, há um mês atrás mais ou menos, os irmãos André e Andrei comentaram comigo, poxa, Linha, vai lá filmar jogo nosso não e tal. Eu falei, pô, velho, até gostaria, mas não dá, por causa disso e disso e disso. Expliquei pra ele e tal, ele, não, pode marcar de ir, o dia que você falar que vai, a gente vai fazer uma estrutura legal. O dia que você falar que vai, a gente vai fazer uma estrutura legal pra você filmar lá e tal. Beleza. Falei, tá combinado então, o dia que eu puder ir, eu aviso pra vocês e vocês fazem. Beleza. Aí, na quinta-feira, o Silvio me procura. O Silvio, que agora é técnico do Nova Esperança, me procurou aqui em frente à lanchonete, eu falei, o Dercy pediu pra saber se você vai lá no domingo, se você for, eles vão... Não, pediu pra saber se você vai lá no domingo. Aí eu expliquei pra ele a mesma coisa. Ele, não, ele pediu pra perguntar exatamente por isso, porque se você for, eles vão fazer aquela estrutura pra você subir em cima pra filmar. Velho, na hora que eu cheguei lá, eu peguei e falei pra ele, pode marcar com ele que eu vou. Quando eu cheguei lá, eu fiquei emocionado. Muito legal. Velho, os caras pegaram quatro peças de eucalipto, colocaram quatro tábuas por cima. Foi uma coisa... Não foi tão fácil de fazer, porque se fosse fácil, eu mesmo ia lá e pegava e fazia. Mas foi uma coisa simples, que não dava tanto trabalho. Não era tão difícil, bastava ter boa vontade, entendeu? E eu realmente fiquei comovido com aquela atitude do Nova Esperança. Foi espontâneo, foi voluntário, entendeu? Aí eu fui lá, fotografei, postei, elogiei, agradeci até umas horas, e agradeço ainda, muito obrigado, Nova Esperança, pelo que vocês fizeram. Muito bonito, gostei demais. Só que aí, de repente, anteontem, não teria jogo em Periquito. E o jogo mais badalado do campeonato seria na Serraria, que valia a classificação, que era jogo decisivo, então tinha que ser filmado. Só que aí, como eu precisava de uma estrutura, e há um ano atrás, eu já tinha comentado com o vereador de lá, que não ia lá filmar por causa disso, e o cara não tomou atitude, aí pra dar uma moralzinha pra ele, véi, antes de mais nada, ô Rodrigo, vai um recado aqui, véi. Se eu fosse contra você, se eu fosse oposição a você, eu não tinha ajudado te eleger, não. E respondendo já a pergunta que você vai fazer, o que eu fiz pra ajudar te eleger, me responde quanto você pagou pra falar no microfone do meu som durante a campanha. Porque você usou ele várias vezes, não usou? Você pagou quanto? Pois é, não pagou nem um centavo, não, né? Pois é, então tá dado o recado, e a resposta aí. Mas vamos dar a sequência aqui. O que que acontece? Eu marquei ele, na postagem, pra dar uma moral pra ele, porque ele é o vereador de lá, e eu dependia, além de ser o vereador de lá, ele ainda tá por trás do industrial, ainda faz parte do industrial. Eu marquei ele, porque eu sabia, eu tinha quase certeza que ele ia fazer, porque era uma coisa simples, entendeu? Era muito simples de fazer, então eu tinha certeza que ele ia fazer. E aí, eu teria motivos pra, no domingo, fotografar o que tinha sido feito, e postar, e dar aquela moral pra ele, como vereador, porque ele tinha feito, entendeu? Eu não imaginava que não ia fazer. Só que, por outro lado, se ele tivesse dito, não, Ererson, não dá pra fazer, eu não teria nem ido na serraria, porque não tinha como, entendeu? não tinha como filmar, daquele jeito que vocês viram ali. Olha, assiste o vídeo lá no YouTube, vocês vão ver como é que ficou. Entendeu? Eu não tinha, não teria feito nada, mas também não teria ido filmar. Simples assim, só que não. Na postagem que eu marquei, ele pedindo pra fazer, ele foi lá e perguntou o que é que precisava pra fazer. E eu respondi, é só, só fincar quatro madeiras, quatro peças de eucalipto, e colocar quatro tábuas por cima, o suficiente pra duas pessoas sentar em cima e pronto. Não precisa nem caprichar tanto. Ele foi lá e comentou, ok. Na hora que ele deu aquele ok, eu entendi que ele ia fazer. Simples assim. Véi, pra quem não sabe, o presidente do industrial é o Vicente. Vicente é uma pessoa que eu considero pra caramba. E eu tenho certeza que se eu tivesse pedido diretamente pro Vicente na segunda-feira, ele teria feito. Entendeu? Ele teria feito se eu tivesse pedido pro Vicente. Porque eu conheço. Entendeu? Mas não. Pra não parecer que eu tava passando por cima do vereador que mora lá e que eu também conheço, eu resolvi pedir pro vereador. Antes de pedir pro Rodrigo, eu pedi pro Matias. Pedi pro Willian Matias. O Willian Matias me falou, ô, Elerson, eu não vou me comprometer a fazer não, porque eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu moro aqui em Periquito. Pra fazer isso lá em Serraria é complicado. Então eu não vou te prometer não, eu prefiro te falar que não dá pra fazer. Beleza, maravilha, parabéns Matias. Pelo menos você não me deu falsas esperanças, pelo menos você não me fez acreditar que... Entendeu? Beleza. Só que aí eu chego lá no domingo acreditando que tava tudo certo, quando eu chego lá, nada. Quando o cara falou, ok, deu a entender que ia fazer. só que quando eu vi aquilo, como eu já tinha postado como foi na Pedra Corrida e perguntei como é que vai ser semana que vem na Serraria, as pessoas, eu já sabia que as pessoas iam perguntar como é que foi. Aí eu fotografei e postei também, na Serraria foi assim. Mas eu não citei nome de ninguém. Entendeu? Eu não citei nome de ninguém na minha postagem, eu não critiquei ninguém nominalmente, só falei, na Serraria foi assim. Se ele se sentiu ofendido, paciência. Eu não tô no bolso dele, não é ele que paga as minhas contas, eu não devo satisfação da minha vida pra político nenhum, não. Véi, antes de abrir o Papa Legos, eu quase passei fome lá em casa. Eu fiquei um ano desempregado. Ninguém foi lá na minha casa perguntar se eu tava precisando de uma cesta básica, não. Eu votei na atual administração, não foi por causa de benefícios que estavam me dando, não, porque não estavam me dando nada. Eu procurei emprego umas dez vezes com a minha esposa grávida. Eu procurei emprego umas dez vezes na prefeitura, ninguém falou que... Ninguém deu. Então eu votei, eu apoiei por livre e espontânea vontade e continuo apoiando. Só que coleira no meu pescoço eu não aceito. Entendeu? Simples assim. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho a minha cabeça, eu penso com a minha cabeça, eu ajo, eu ando pelas minhas pernas e ajo pelo meu próprio pensamento. Entendeu? É simples assim. Ninguém tinha obrigação de fazer nada. Eu simplesmente postei lá. eu, ó, na Serraria, ontem, foi assim. Eu não citei nome de ninguém. Aí agora, ligo pro William Matias, porque o William Matias, pra quem não sabe, o William Matias é o contador da lanchonete aqui. Aí eu liguei pra ele, porque eu tava precisando falar com ele sobre a lanchonete. Ele vira pra mim, ele mandou uma mensagem, o William, eu tô na... tô na câmara. aí eu lembrei que hoje era dia de audiência pública. O que que eu fiz? Vai eu lá na câmara pra assistir a audiência, aproveitar e falar com o Matias. Fiquei esperando até a audiência acabar. Quando acaba a audiência, antes de terminar a audiência, o vereador Rodrigo vai e fala. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar pro senhor Wellerson Gonçalves que quando ele tiver de fazer alguma postagem ou de criticar alguma coisa, que procure a pessoa responsável e fale. Não posta no Facebook, não, Rodrigo? Enquanto eu tiver... Quando eu tiver de reclamar de alguém, eu falo é na cara, é pra ver, velho. Eu não falo pelas costas, não. Eu não falo escondido, não. Eu não escondo a minha opinião de ninguém, não, velho. Seja transparente. Pela pessoa pública que você é, falar as coisas pelas costas é até feio pra você. Entendeu? Como eu te falei, antes de abrir o Papa Léguas eu quase passei fome. Mas nem por isso eu me ajoelhei aos pés de político nenhum pra pedir esmola. E não é hoje que eu vou fazer isso, não, velho. Porque se for preciso eu cato latinha, eu saio pedindo de casa em casa, mas eu não preciso me humilhar pra político nenhum. Graças a Deus, Deus me deu coragem pra trabalhar. coisa que você só faz porque engana o povo. Porque faz o povo acreditar que você faz alguma coisa. Entendeu? Só por isso. Porque você acha alguém que vote em você. Eu não consigo entender como é que em sã consciência eu não consigo entender como é que alguém consegue eleger um vereador como você por três mandatos. Entendeu? isso é porque eu não meço minhas palavras, não. Isso é porque eu não tenho medo de retaliação, não. Se você foi homem o bastante pra abrir a boca lá no microfone e me criticar, por que que você não deixou eu pegar o microfone pra eu responder? Você gosta de falar mas não gosta de escutar. Você tá muito mal acostumado. Mas pode ter certeza, velho. Essa boca aqui, ó, você não cala não, viu? Pois é. Pois é. Mesmo que eu fosse funcionário de prefeitura, mesmo que eu tivesse renda, mesmo que eu fosse fornecedor, véi, eu nunca, nunca vou deixar que um político mande nos meus pensamentos. Beleza? Eu não sei o que que você faz da vida. Não sei o que que... É... Vereador trabalha quatro dias por mês, né? Você tem 26 dias pra fazer outras coisas. Parabéns ao Guilherme do Nereu que funcionário da... Que... Quando o vereador funcionário do Poço Falcão Azul Parabéns Geraldo Servino que quando o vereador toda hora você vê ele com algum eleitor por aí Parabéns William Matias que Deus sabe Deus e metade da cidade sabe o que ele faz pra ajudar as pessoas Parabéns vereador Carlinho Sem palavras Mas pelo amor de Deus parceiro Como é que você me faz uma palhaçada dessa calar o direito de resposta de um cidadão citar um eleitor seu publicamente na Câmara e não deixar o cara dar as devidas explicações no microfone também do jeito que você falou dele você pode ter certeza se Deus ajudar que eu acorde amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um advogado neutro e saber se cabe dano moral porque eu saí de lá profundamente humilhado com o que você fez eu não queria te xingar eu não queria te criticar tudo que eu queria era dar as devidas explicações no microfone também do mesmo jeito que você fez pra me criticar põe uma coisa na sua cabeça aquele microfone não é seu não foi o povo que colocou ele na sua mão e pode ter certeza o povo tira parceiro poder não é eterno não principalmente poder público o povo dá o povo tira entendeu eu se eu fechar a lanchonete amanhã depois de amanhã eu consigo me virar se for eu preciso trabalhar capinando pra rua fora pra pagar as minhas contas eu vou trabalhar agora se você perder o seu mandato você vai viver de que você não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar de vereador quer dizer trabalho pois é você não sabe fazer mais nada além disso entendeu então presta atenção se eu tenho que medir as minhas palavras pensa e mede as suas também quando eu fiz a minha postagem eu não coloquei o seu nome lá não eu coloquei o seu nome quando eu pedi pra fazer quando eu marquei lá que não foi feito não coloquei seu nome não entendeu quando eu pedi pra fazer eu não falei que era obrigação sua fazer não eu perguntei se tinha como fazer entendeu aí de repente você vem citar o meu nome completo na mesa diretora de uma câmara de vereadores e ainda vem me criticar daí vem falar que pediu desculpa se aquilo fosse um pedido de desculpa rapaz você tinha deixado eu falar você toma vergonha na sua cara assume as suas palavras honra essa calça que você veste entendeu eu não eu não mudo as minhas palavras pra falar com autoridade não você se acha autoridade beleza você é autoridade lá dentro da câmara com o microfone na mão pra mim sem palavras pra arrumar um apelido pra você mas pelo amor de Deus você não tá falando com a oposição não Rodrigo você tá falando com alguém que ajudou a te eleger entendeu eu sou eleitor do PMDB eu visto eu vesti a camisa do PMDB durante a eleição ainda visto a camisa do PMDB e como é que você me faz uma palhaçada dessa como é que você vai fazer uma palhaçada dessa criticar um eleitor do seu partido em público na câmara de vereadores e ainda impede o cara de ter direito de resposta ou de comentar ou de se explicar você acha que é dono da verdade não você não é não você não é o dono da verdade você pode ter certeza a partir de hoje tudo o que eu puder fazer tudo para mostrar quem é o verdadeiro Rodrigo para a população de periquito e serraria eu vou fazer tá beleza fica aqui o meu recado beleza pode ter certeza o dia que você deslizar eu vou estar lá para filmar tá o dia que você cair eu vou estar lá para registrar e aí o povo vai ver quem você é de verdade entendeu não pensa que eu me escondo por trás de qualquer coisa não eu não tenho medo das minhas opiniões esquece disso não tá não esquece disso não pois é esse é o meu recado para você lá na câmara você pode até me calar aqui não a diferença é que lá tinha 20 pessoas aqui só no meu perfil tem 5 mil amigos são 5 mil pessoas que tem acesso aqui entendeu pois é ô Rodrigo põe uma coisa na sua cabeça você pode até ter poder mas o único onipotente nesse mundo é Deus o Lula era o homem mais poderoso do Brasil olha onde ele tá entendeu pois é o mundo dá voltas parceiro o mundo dá muitas voltas muitas e você pode ter certeza eu ainda vou olhar de cima para você ainda escreve aí tá eu ainda vou olhar de cima para você gente brigadão tudo de bom para vocês aí ótima noite para todo mundo não fiz essa live para falar mal de ninguém foi só um desabafo porque eu achei muito feio o que aconteceu na câmara vivem falando que lá é a casa do povo que casa que casa do povo é essa onde o povo só pode falar quando é para falar o que interessa para eles quando é para defender as opiniões deles ou quando é para se matarem para que o resultado seja do interesse deles não qual é Dabin Lula assim é um ótimo exemplo para essa situação Dabin político precisa entender que ele exerce o poder mas o poder não é dele não o poder é do povo o povo que põe também tira entendeu quem prendeu quem tirou a Dilma não foi o congresso não foi o povo quem prendeu Lula foi o povo porque se ele não vai ser candidato agora é por causa de um projeto de iniciativa popular que é a lei da ficha limpa então aprendam de uma vez por todas quem manda na cidade quem governa na cidade é o povo entendeu para para de achar que eu tenho que falar só o que interessa as pessoas em quem eu votei eu apoiei eu votei até dia 3 de outubro do dia 3 de outubro até as próximas eleições eu sou um eleitor como qualquer outro eu sou um cidadão como qualquer outro independente da minha posição na cidade eu não nasci dono de lanchonete não e pretendo não morrer dono de lanchonete também beleza então do mesmo jeito que eu tinha o mesmo direito que eu tinha de cobrar antes de abrir lanchonete eu continuo tendo depois que eu abri eu preciso de todo mundo preciso de eleitores de A e de B preciso mas eu também tenho direito a minha opinião e eu vou expressar a minha opinião sempre que eu tiver vontade não adianta tentar me calar não adianta achar que vai me boicotar ou que vai me tirar um privilégio ou outro quem paga as minhas contas gente sou eu graças a ajuda a ajuda a ajuda de cada um dos clientes que vem aqui no Papalegos então não pensa não pensa que político tem poder sobre mim porque não tem não tenho amizade? tenho respeito esses amigos admiro esses amigos beleza mas é só isso amigo não vai fazer eu pensar diferente não vai me fazer eu me humilhar pra político em troca da amizade deles não gente amigo é voluntário é uma coisa que vai de graça então pelo amor de Deus gente trabalhem e me deixem trabalhar eu nunca nunca quis prejudicar ninguém eu só postei ontem foi assim na serraria qualquer pessoa que se sentiu prejudicada a ciência gente era minha opinião e pronto que postem uma opinião diferente não é em me criticar em público numa câmara de vereadores não porque eu não tava falando lá eu não tava lá pra isso não gostou do que eu postei eu não citei nome então se não gostou do que eu postei me liga ô chuninha velho que a possibilidade já pegou mal dá pra tirar não dá pra pagar não várias vezes me pediram pra fazer isso eu fui lá eu paguei agora não agora o cara vai em público numa câmara de vereadores me detonar pelo amor de Deus gente a câmara é do povo quem manda lá é o povo e pra informação de vocês os vereadores véi eu ajudo a pagar o salário de vocês eu ajudo a pagar o salário de vocês eu ajudei a eleger cada um dos sete vereadores que estão lá então pelo amor de Deus façam o que eu elegi vocês pra fazer e parem de procurar críticas nas minhas palavras críticas contra vocês nas minhas palavras porque não tem os únicos que poderiam se sentir prejudicados ou criticados pela minha postagem é o industrial entendeu porque quem fez a estrutura lá na pedra corrida foi o nova esperança não foi o tião brandão entendeu o nova esperança voluntariamente foi lá e fez se eu falei ontem na serraria foi assim quem poderia se sentir prejudicado ou criticado era o industrial não o vereador o vereador não tem obrigação de fazer nada pra me ajudar não gente nem o industrial tem nem o time que não tem obrigação de fazer nada pra me ajudar só que eles poderiam ter se sentido ofendidos entendeu então não pensa gente que lanchonete vai ser motivo pra colocar coleira em mim não pensa que meus amigos vai ser motivo vai ser arma pra colocar coleira em mim porque não vai entendeu sou amigo de todo mundo sou sou amigo de todo mundo trato todo mundo com amizade agora quem não quiser essa amizade quem achar que eu tenho que me prender as opiniões deles pra se manterem meus amigos paciência eu sou assim eu sempre vou pensar pela minha cabeça eu sempre vou agir de acordo com as minhas opiniões e essa é a minha opinião entendeu mudou alguma coisa não só causou só causou uma tempestade daquelas não precisava isso valeu filho pois é nem isso mas amanhã eu vou procurar o meu direito onde tem já que ele mandou eu procurar o meu direito pois é amanhã eu vou procurar o meu direito se Deus quiser e eu vou achar eu sempre acho não sei se vocês sabem mas se periquito tem um cartório aberto 24 horas por dia hoje ou 6 dias por semana de 8 da manhã às 5 da tarde é porque eu eu fui lá na corrigidoria de justiça em BH e cobrei o meu direito o resultado está aí periquito tem um cartório hoje porque eu fui atrás do meu direito e sim Matias ele me ofendeu sim se ele tivesse só pedindo desculpas ele teria me deixado falar eu não queria criticar ele eu só queria explicar só queria fazer ele entender que aquela postagem foi uma maneira de dar uma moral para ele depois que acabasse o jogo foi uma maneira de poder fotografar a estrutura que seria feita depois do jogo e postar no Facebook sem parecer que estava puxando o saco entendeu? eu precisava vi que era fácil de fazer pedi ele para fazer para ir lá e fotografar e postar e falar está aqui o Rodrigo que fez o vereador Rodrigo que ajudou só isso eu só não contava que uma coisa tão simples fosse causar isso entendeu? quanto ao que aconteceu lá o Matias sim amanhã eu vou procurar uma pessoa isenta e vou ver se ele era obrigado a me dar direito de resposta era só isso entendeu? não ele não me pediu desculpas não ele não pediu desculpas aquilo não era um pedido de desculpas ele puxou meu tapete por ter postado aquilo no Facebook aquilo não são palavras que se usa para pedir desculpa não o discurso dele começou com a frase quando você quiser reclamar de alguma coisa procura a pessoa responsável e reclama não vai postar no Facebook não isso é pedido de desculpa? se era um pedido de desculpa ele deveria começar o Ellison desculpa não ter feito a estrutura para te ajudar lá é que acabou gerando um monte de contratempos mas não ele começou quando quiser reclamar de alguma coisa procura a pessoa responsável e reclama não vai postar no Facebook não foi assim que ele começou o discurso dele então essa história de desculpa não cola não viu? todas as vezes que eu quis reclamar de alguma coisa na cidade ou que eu quis reivindicar alguma coisa você Matias é testemunha que eu sempre liguei para você e falei Matias acho que está precisando disso aqui mesmo na frente da lanchonete te liguei Matias está chovendo muito tem um bueiro aqui que está entupido toda a água está parando aqui tem gente que dá uma moralzinha e faz um favor no mesmo dia à tarde quatro homens da prefeitura veio aqui e limpou entendeu? quando é para reclamar de alguma coisa eu faço é assim eu realmente não vou para o Facebook não e vocês são testemunhas disso lá não era reclamação não eu não citei o nome dele não eu não citei o nome dele na postagem entendeu? todas as vezes que eu postei alguma coisa que podia fazer com que alguém pelo menos se imaginasse prejudicado eu fui lá e pedi em pessoa se ela queria fazer um vídeo se explicando agora não hoje hoje não hoje não eu não daria direito de resposta para ele não simples porque lá na câmara ele não me deu aqui o Facebook é meu aqui o perfil é meu eu falo o que eu quero lá na câmara não a câmara não é dele não a câmara é do povo entendeu? qualquer pensamento que ele expor lá contrário a opinião do povo ele pode ser prejudicado entendeu? ele está lá para defender a opinião do povo lá a câmara é do povo lá o povo tem voz aqui no meu Facebook não e eu não queria estar aqui no Facebook falando isso não eu queria simplesmente pegar aquela merda daquele microfone e falar gente aconteceu isso e isso e isso por causa disso e disso e disso Rodrigo não tinha obrigação de fazer nada para mim eu só pedi para depois poder poder fotografar o que ele tinha feito e postar no Facebook falando tá aqui gente ó o Rodrigo fez brigadão Rodrigo entendeu? era só isso mas gente brigadão pela pela companhia aí esse foi o meu jeito de responder responder e ao mesmo tempo explicar toda essa situação às vezes vocês viram alguma postagem aí que não entenderam direito e tal foi isso que aconteceu não se você chegou no final aí e não entendeu direito dá uma olhadinha lá no começo do do vídeo lá ou melhor assiste o vídeo todinho para você entender direitinho o que aconteceu e pode ser que ainda tenha clima para continuar filmando o restante do campeonato mas qualquer coisa caso não tenha caso a gente pare por aqui brigadão por tudo mesmo muito obrigado por tudo mesmo pois é é é o preço que se paga por ser sincero com as pessoas é o preço que se paga por ter opinião em cidade pequena valeu gente brigadão viu tamo junto o que se paga